Um português ganhou o prémio de melhor tese de doutoramento do mundo na área do empreendedorismo. Sérgio Costa, investigador do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores no Porto, estudou a forma como mudam os modelos de negócio. Sérgio Costa finalizou a tese de doutoramento em novembro do ano passado. Já sabia que estava entre os três finalistas ao prémio de melhor tese na área do empreendedorismo, mas mesmo assim a notícia da vitória apanhou-o de surpresa. Um e-mail que recebi, portanto fiquei a olhar para o e-mail durante algum tempo a absorver essa informação. Portanto foi um momento de tranquilidade e serenidade. O prémio é atribuído todos os anos pela Academy of Management, considerada a organização mundial mais importante na área da gestão. Também me dá, digamos, um pouco mais de confiança no sentido de confirmar que as minhas ideias e que, digamos, as direções que eu estava a traçar vão no sentido correto. Ao longo de quatro anos e meio, o investigador do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, acompanhou oito spin-offs da Universidade de Strathclyde, em Inglaterra, para perceber os mecanismos de alteração do modelo de negócio e o modo como estes afetam a performance da empresa. Este tipo de metodologia dá-me acesso a perceber todo o tipo de hesitações que os empreendedores sentem quando estão a arrancar as suas empresas. O objetivo é agora aplicar os resultados à realidade portuguesa. Desenvolver bases de dados nacionais com a população inteira de spin-offs. Isso dá-nos acesso a mais empresas para poder testar algumas destas proposições. É o primeiro português a receber aquele que é considerado o prémio mundial mais importante na área do empreendedorismo. Em setembro, parte para a Inglaterra para ocupar o cargo de professor auxiliar numa universidade, mas quer continuar a colaborar com as instituições de ensino portuguesas.